A Morena aí, ó. Morena. Ih, a Morena já entrou em casa aqui, ó. A Morena aí, ó. Cadê a Morena? Morena. Cadê o Zuardinho? O que é isso aqui, Zuardinho? Ué, você mandou lá abrir ele. O que você quer? Não, não é nada. Passa tudo pro Rafael aí. O que é pra fazer pro Rafael? Não, tudo que você jogou aí, né? Papou tudo no Rafael? É aqui, ó. Você passou aí na praia. Não, não precisa ficar bravo, não. Não precisa ficar bravo, não. Eu? É. Não, não tô bravo. Você tá vendo o Big Brother? Eu tô no Big Brother. Todo muito pacotado. Que bota que é essa aqui? Isso é do Vanito. Quem que é essa aqui? Sua mãe? Sua avó? Minha avó. Vovó. E essa mora nesse caminhão aqui, né? Isso aí é eu, hein? Não. Eu sei que tá riado, não. É eu, hein? O riado é a mula, né? Não, a riado é a mula lá subindo a caminhão. Ah. Ó o Rafael aqui, ó. Isso aqui é eu, papai. Eu. Olá, rapaz. Meu pavão. Olha essa foto sua aqui. Esse é o pavão. Ah, não sei não. Com a Estela. Do Dirceu que pintou? Pintou pra mim. Aqui é eu, aqui, ó. Fazendo pra salher, ó. Esse é o seu, Sérgio Arginho. Esse é o seu maneiro, eu não sabia, não. Era quando você era bonito. Passa o pano. Nada me faltará. É a minha mula aqui, papai. É, hein? Se estiver deitado, não. Pode fazer. Quem tá nesse avião aqui? Esse aí é o... É... Do Palota. Quem tá dentro dele? Eu. Mas você era barbudo, hein? É. E esse abraçado, com esse cavalo branco aqui? É o Pessoa Dino e eu lá e a Ná, pô. É o cavalo lá dos Lágris. É que a namorada lá, minha filha que me deu, por causa disso. Como é que é? Minha filha que me deu. É pra poupar. Tudo bem. A firma junha é nossa, né? Aí tá tudo certo. Não, de boa. Que agora eu fiquei assim, fechado. É pra mandar os vídeos pro Rafael? Vamos mandar tudo e aqui, ó. Põe minhas máscaras lá pra você ler, ó. Cadê máscaras? Aí, ó. É o rei da máscara. Isso aí perde jato.